Vamos entrar e lutar e algo mais conseguir Libertar, alcançar, até ao fim resistir Com a força divina que está em nós Será que o mal acabará? Nunca estará só Quando chama por nós Vamos sempre resistir E a vitória vamos conseguir Sistema a aloesfera ligado Bem-vindos ao setor 5 A parede está para ir-se abrir a qualquer momento Vamos Três minutos para encontrar a chave, vão! Oh-oh, as portas estão no sítio errado Oh, aí vêm os nossos velhos amigos Creepers Eles simplesmente não nos conseguem alargar Lembrem-se, malta, o relógio está a correr Vamos ver Eu encontrei a chave, às duas horas, em cima da Yumi Isso é um trabalho para um gato Espera aí um bocado, tontinho Vamos, estás a ficar com pontos de vida Bem jogado Agora Já estou ligada, Jeremy Vamos lá, Elita Temos de recolher a informação antes que as mantas voadoras apareçam As mantas estão prestes a nascer 5, 4, 3, 2, 1 Agora Ei, Jeremy, eu não vejo mantas voadoras nenhumas Que estranho, eu consigo vê-las no meu ecrã Mantenham a guarda, elas podem aparecer do outro lado do setor Já está, Jeremy Já podes controlar outra vez Ok, aqui vou eu Eu programei o Overbike Segura-te Ok, a passagem está aberta Jeremy, temos um problema Encontramos as mantas voadoras Devem conseguir despistá-las Mas... mas o que é aquilo? Minas, Jeremy, estão a largar minas voadoras Bem, estes são os que expulsam a dana Eu que descodifiquei-os há 3 minutos Aiá Este parece o código-fonte de um vírus Pode ser que use também Se o vírus dentro de ti tiver alguma coisa a ver com este Pode ser que eu te consiga libertar da Zena Queres dizer, em breve? Sim Ok, estamos fora daqui Há uma grande competição de escalada hoje à noite Tenho que praticar Oh, Ad, eu já te disse que não o vou fazer A sério? Por que não? Por que não? Pelo menos vem ver-me Anda, Ulrich Por uma vez o Ad encontrou um desporto Onde ser magricelas é uma vantagem Ei, eu não sou magricelas Eu sou esguio Não é a mesma coisa, ok? Vamos lá Mantém-te estável Isso Devias ter deixado as tuas burbulhas lá embaixo, Herb Elas são muito pesadas Dela, Rubia Eu vou Eu sou o rei do mundo Ok, Stan Para a parede Jim, como é que... Primeiro a chegar ao topo Desculpa, mas eu não escalo Tu tens medo Não, eu não tenho medo Anda lá, Star Mostra-nos o que consegues fazer Sobre lá a parede Ei, meu Humilha de uma vez aquele tipo e vamos comer Pronto, Elita Boa O teste funcionou É inacreditável Conseguimos Já temos um antivírus Jeremy E se... E se me injetares agora Podíamos surpreender os outros Mas não é um pouco arriscado? Vai ser arriscado daqui a duas horas Ou dois dias Ok Vai para o Skinner Eu inicio o processo O que ele está a fazer? Ainda lá, Ulrich Mexe-te Tu consegues derrotá-lo Força Vamos lá Homem-Aranha Estás a girar na tua rede Ou adormeceste Ei, Stern O que é que se passa contigo? Ok, já percebi Uma pequena sesta antes do almoço É isso? Deixa-me em paz Tu... Tu tens vertigens, é isso? Oh, é que espera? Vamos deixá-lo em paz um bocadinho Dá-lhe tempo para descansar Pronto? Sim Pronto Pronto Alita, como é que te sentes? Diz alguma coisa Alguma coisa? Se consegues dizer piadas tão baixo como as do Ode, então deves estar bem Ulrich? Se calhar ele foi até à fábrica a moar Ei, temos grandes notícias Nós encontramos o antivírus e eu já o dei à Elita Tu o quê? Isso é fantástico Agora só temos de desligar o supercomputador e dizer adeus à Zana Muito bem, mas não sei o Ulrich Temos de o encontrar primeiro Porquê? Onde é que ele está? Algo escondido Quer dizer, na moar? Ah, nesse caso, ele está na floresta Ele vai sempre lá quando sente necessidade de moar Então, de volta do teu estado fixe Não a 100% Bem, isto pode ajudar-te para parares de a moar Temos notícias incríveis Eu não acredito nisto Estou realmente a escrever a última entrada no diário de bordo de Lyoko Consegues imaginar? Elita? Elita, estás bem? Eu... Achas que é o antivírus? Não, é só uma quebra de energia Eu vou deitar-me um bocado no meu quarto por um minuto ou dois Oh, Elita Eu nem sequer te vi aí parada Mas isso não é muito surpreendente? Tu és tão desinteressante Como é que esperas que um rapaz um dia repare em ti? Eu não estou a falar do Jeremy Claro, ele é praticamente casado com o computador Eu estou a falar de um rapaz a sério Tu sabes Olha para mim, por exemplo Eu sou muito bonita e atraente Mas não é só isso Eu sou engraçada, inteligente, doce E muito atenciosa com os outros Tal como estava a dizer Ela é tão fora de vulgar Que nem sequer reparamos que se foi embora Oh, não Jeremy Isto é horrível Podes querer A Zena está a atacar Ah, Elita Estou aqui Tu estás? Onde? Mesmo à tua frente Mas eu... Eu estou... Invisível Estás o quê? Ei Ups Desculpa Serei este o ataque da Zena? Rápido Para a fábrica Oh, oh O que é aquilo? É só um cãozinho, espero eu Não É um grande lobo mau, Od Quando estamos de frente para uma matilha de lobos O que é que se faz? Fugimos Olá Chegaram à caixa de correio da Yumi Seja uma mensagem Yumi Vem ter conosco a fábrica Há um bug Oh, não Vá lá, vamos embora Oh, Ritz Passa-te Oh, Rick Não ades para baixo Concentra-te no controle das tuas mãos E não penses em mais nada além disso Sim, é isso Continua a escalar Já só falta um bocado Ah, eu apanhei-te-se Ah, eu apanhei-te-se